E aí, tudo bem? Hoje eu vou explicar para você como fazer uma limpeza intensa aí na sua impressora L4160 da Epson. Mas não é limpeza de tirar o pó não, viu? É limpeza para poder desentupir os jatos que estão aí obstruídos. Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui quem fala é o Claudio Pereira. Esse é um canal voltado à tecnologia, fotos e vídeos. É muito bom ter você por aqui. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui a gente sempre fala sobre tecnologia. Uma limpeza intensa, como eu já havia falado na introdução do vídeo, em uma impressora L4160. Uma impressora da Epson, uma das melhores impressoras que eu já tive. Bem, provavelmente você deve estar aí com a sua impressora, já fez verificação de jato, dentre tantas outras coisas. E infelizmente acabou não tendo sucesso. Eu também fiz isso, fiz limpeza, verificação de jatos aí, mas mesmo assim minha impressora não respondeu. Aí a única opção que tem agora, a opção que resta é, são duas. Eu posso fazer uma limpeza intensa ou posso também levar na assistência. Como eu estou sem dinheiro para poder levar na assistência, eu vou fazer aqui a limpeza intensa. E vou fazendo aí o passo a passo. Vocês vão acompanhar, assistam aí o vídeo e vejam como fazer, beleza? Antes de mais nada aí, para quem vai fazer essa limpeza intensa, é importante que a impressora esteja aí com os tanques abastecidos. Ou seja, de preferência aí com o tanque cheio, porque consequentemente, quando nós fizermos aí a limpeza intensa, o tanque vai esvaziar. E se você estiver sem tinta, pode danificar a sua impressora, beleza? Então aí, segue os passos que eu vou mostrar para vocês aí e vamos lá. Bem, existem duas maneiras de fazer uma limpeza intensa. Existe a possibilidade de você fazer uma limpeza utilizando o painel de controle e outra utilizando uma limpeza intensa através do computador, tá? Hoje nós vamos fazer essa limpeza aí intensa através do painel de controle. Você pode realizar aí essa limpeza utilizando o painel de controle, tá? E um detalhe que é extremamente importante aí para você realizar aí essa limpeza. Depois que você fizer isso, você precisa desligar a impressora e aguardar aí por, no mínimo, 12 horas, tá? Para depois, caso for preciso, você realizar uma limpeza intensa. Então, o primeiro passo é desliga o produto, ou seja, você vai ter que desligar a impressora. O próximo passo que você vai ter que fazer para poder fazer essa limpeza é verificar com cuidado, visualmente, se o nível do tanque de tinta, tá? Da sua impressora aí está carregado pelo menos um terço da quantidade. Para você que está um pouquinho com dúvida, vai tipo no 50% aí do nível do tanque de tinta, tá bom? Porque se você fizer abaixo disso, pode dar um problema na sua impressora. Então, tome cuidado, verifique se tem pelo menos aí a metade, tá? E aí você pode passar para o próximo passo, que é o terceiro, beleza? Ah, antes de mais nada, pessoal, se você ainda não curtiu o vídeo, curta aí, porque isso ajuda bastante e aí vai me dar a oportunidade de trazer mais novos vídeos aí para vocês, beleza? O próximo passo agora, pessoal, que nós vamos ter que fazer é pressionar o botão de liga e desliga e o botão de ponto de interrogação que tem aqui na impressora, tá bom? Então aí, como vocês estão vendo, ó, esse botão aqui e esse daqui ao mesmo tempo, tá? Até que a impressora liga, né? E ela vai exibir um painel aí falando o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção do que está escrito lá. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, é aqui na mensagem que aparece, é a seguinte mensagem, tá? Limpar ao ligar, aí ela pede para conferir, para ver se os níveis de tinta estão pelo menos um terço. Como nós já fizemos isso, agora é só apertar aqui OK. Então, eu vou clicar em OK e aí já vai começar o processo. Aqui, pessoal, ela já está executando aí todo o processo, pede para não desligar a impressora, tá? Enquanto não completar aí a tarefa. Leva de mais ou menos 10 minutos. Então, agora que é só a gente esperar. Já aproveita e já curta o vídeo aí. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder nem um vídeo. Beleza? Bem, pessoal, como vocês estão vendo aí, a impressora já terminou de fazer essa limpeza intensa. E aí, ela já fala a qualidade de impressão melhorará depois de 12 horas. Então, o ideal agora é apertar OK, esperar 12 horas e ver o resultado da impressão. Bem, pessoal, aqui no site da própria Epson, o que eles orientam, né? Depois que você fizer essa limpeza intensa aí, se você quiser, você pode realizar aí uma... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto